Pergunta, qual dos caramelos vai se encher com a sorte do Spike primeiro? 5 segundos, 4, 3, 2, 1, tempo! E a resposta é, nenhum desses aí! Porque pra conquistar a sorte, você precisa deixar o like, caramelo! E pra isso, não precisa ter QI elevado, é só apertar um botão! E o que não é nada inteligente, é ficar se gabando! Exatamente, Lucão, QI menos 7! Porque recentemente, um jogador que se gabava ter tudo, Robux infinitos, bounty alto, frutas permanente, tava se gabando e pediu pra entrar na Uncactus! Ele acreditava que ia ser uma grande adição pra nossa tripulação! É verdade, Lucão, esse jogador realmente impressiona com seus status elevados! Mas eu parei pra refletir sobre isso! Querer entrar na Uncactus é fácil! Afinal, somos uma tripulação com muitos jogadores elevados, frutas permanentes e bounty alto! Mas será que ele teria humildade e coragem em entrar em uma nova tripulação? Esse é o Bernardo! E essas são 9 outras pessoas que também querem entrar na Uncactus! Então, eu criei a minha própria tripulação de iniciantes e noobs! E coloquei todos esses jogadores na tripulação! Menos esse marinheiro! E o nome da tripulação se chama Noobs para Sempre! Teoricamente, todos são nível baixo! Porque o Lucão aqui fez todos eles resetarem seus status para zero! Além de resetarem o status, eu trouxe eles na prisão do Cia 1! Todo mundo removeu a fruta! Agora, realmente, eles são os iniciantes! Ou melhor, ainda falta alguma coisa! É! Agora sim! Esses jogadores foram selecionados para se tornar noobs! E agora precisarão ser iniciantes! E passar na pele o que o iniciante vive! E também precisam se provar a ser humildes! Com vários testes que eu vou fazer com eles! Ah, mas por que eles iriam fazer esses testes e viver como iniciantes, Lucão? É óbvio! Temos uma recompensa! Os jogadores que chegarem até o teste final terão a chance de levar para casa 10 mil Robux! E também entrar oficialmente para a tripulação Oncáctus! No primeiro teste, os noobs vão girar uma fruta! E não podem comê-la! E agora eu vou me mutar na cal! Porque só vocês podem escutar o resto do que eu vou falar! Quando somos iniciantes, ninguém consegue fruta boa logo no começo! Esse NPC Saclera não passa nada para a gente! Então, se algum desses noobs girarem uma fruta acima da raridade rara, ele vai ser desclassificado dessa fase! O primeiro que vai girar a sua fruta é esse noob com cara de monstrinho! Anda, gira a fruta! Mostre para a gente se você está com... É, está andando devagar, hein, amigo! E a fruta que ele girou é... A fruta da borracha! Raridade rara! Se safou por pouco, hein! É a vez do Ahmedzinho! Hora de girar a sua fruta! Uh, a cara dele dá um pouco de medo! Linguinha de cobras! E chifres? Fruta do terremoto! Essa fruta é de raridade lendária! E todo mundo sabe que um noob nunca pegaria uma fruta de raridade lendária logo no início! Então, Ahmedzinho, você foi desclassificado! Obrigado por participar! O próximo a girar a fruta é o cabeça de laranja! Migo! O olho esbugalhado dele é bem engraçado! E a fruta que ele conseguiu... Para nos provar, você precisa derrubar a fruta! Uma fruta espinho! Todo iniciante ganha uma fruta espinho logo no início! Parabéns, amigo! Você passou para a próxima fase! Hora de você girar a frutinha! Isso aqui não é Minecraft não, tá? Tá com a cara quadrada! Mas a fruta que você pegou é uma fruta bem quadradinha! Uma fruta que todo iniciante pegaria! Frutinha do corte! Frutinha xexelenta e baratinha! Obrigado por provar! Próximo! Bernardo27! Que fruta que você vai pegar, meu filho! Frutinha da chama! Se safou por pouco, né? Volta pro teu lugar! IDK! Mais um carinha de monstro! Hoje em dia virou moda ter cara de monstro! E a fruta que ele girou foi a fruta da borracha! Por muito pouco! Próximo jogador é mais um cara quadrada! E a frutinha foi... É... Passe essa fruta pra cá! Frutinha da barreira é de raridade rara! Você se deu bem! Foi muito por pouco, né, Caramelinho? Ducky, sua vez! Tem pressão minha ou esse cara tem uma cara de ovo? Passa essa terremoto pra cá! Não! Passa essa terremoto pra cá! Você foi... Eliminado! O iniciante nunca teria tanta sorte pra pegar uma raridade como essa! O próximo jogador é o Devanzin! Meu amigo! O que me fizeram ter o rosto? Tá tudo certo! Frutinha da luz! A fruta da luz passou por pouco! Raridade rara! Bota pro teu lugar! Sua vez, Razor! Esse aqui é um... Um noob do universo dos porcos? Tinha do diamante! Passa essa frutinha pra cá! Parabéns, porquinho noob! Você se safou! Oito noobs conseguiram passar pra próxima fase, Lucão! O segundo teste é uma situação clássica que os noobs sofrem com pessoas desumbildes e golpistas! Então, o Samuquinha, esse mesmo que vocês estão vendo, vai se disfarçar! O meu amigo Samuca agora se chama Camuza! Fala aí, Camuza! Eu sou o Camuza, sou um cara totalmente diferente do Samuca, eu não sou o Samuca! E o Camuza vai conversar com cada um deles separadamente! E vai fazer uma proposta fraudulenta pra eles! E o noob que cair no golpe do Samuca passa pra próxima fase! Oi, amigo, eu fiquei sabendo que você tá participando de um evento que tá dando 10 mil robux, é isso aí mesmo? Eu soube que você girou uma frutinha, qual que você pegou? Ah, cara, eu peguei essa daqui! Do espinho! Você não tem fruta melhor, não? Ah, pior que não, cara, se eu tivesse eu te dava! Mas você tá me dando de graça, cara? Sim, cara, pode ficar! E se... e se eu não quisesse frutas e... e... e a sua conta, amigo, você me passaria ela? Cara, pior que não, né, porque conta é uma coisa mais... mais complicada, né? O Migo não caiu no golpe! E já que ele não caiu no golpe, ele foi eliminado! O próximo a conversar com o Camuza é ele, me siga! Oi, amigo, você tá afim de aproveitar uma grande oportunidade? Como assim? Então, tem esse estilingue aqui, né? Ele parece ser um pouco normal, mas ele não é nada normal! Você sabe o que esse estilingue faz, amigo? Hum, não! Ele destrói qualquer um em um só hit! E pra você conseguir ele, é só me passar todos os teus itens! É, frutas, no caso! Pode ser! Ele acabou de cair num golpe! Samuka falou que esse estilingue sacana ia dar tudo pra ele e ele acreditou! Ele se comportou como um noob! Classificado! O próximo é o Bernardo! Oi, Bernardo! Você tem uma cabeça bem enorme! Deixa eu te contar! Não sei se tu soube, mas recentemente o Bloxfruits atualizou! E a fruta quilo é a nova mítica e a fruta mais poderosa do mundo! Você por acaso tá afim de conseguir ela? Melhor que essa da chama? Dez vezes melhor, meu amigo! Pra conseguir ela, é só tu me dar essa chama e mais algumas frutinhas míticas que você tiver! Posso confiar em você? Se você recusar essa oportunidade, ela nunca mais vai aparecer na sua vida de novo! Tá bom! Justo! E não é que o Bernardo caiu no golpe do Samuka? Eu cheguei quase a acreditar que essa fruta quilo era mítica mesmo! Parabéns, Bernardo! Você passou! Próximo jogador é o IDK! Oi, meu companheiro IDK! Deixa eu te contar uma coisa! Recentemente, eu descobri um glitch barra bug muito bizarro que pode te dar fruta mítica de graça, sabia? Você quer saber como funciona? Quero! Então, é o seguinte! Você vai pular três vezes, andar pra frente e pra trás... E me derrubou a sua frutinha! Mais um que caiu nos golpes do Samuka! Isso significa que ele passou pra próxima fase! Parabéns! O próximo participante é o Renzoço! Ele parece ser muito amigável e eu quero... Sabe o que passa nessa cabeça quadrada? Oi, meu amigo Renzoço! Só hoje eu consegui uma fruta quilo, uma fruta da borracha e uma fruta da chama! Você sabe qual método eu usei pra ganhar todas essas frutas? Qual? Humildade! E a humildade, cara... Você chega longe, você só precisa fazer o seguinte... Dropar a frutinha que você ganhou ali com eles... Fruto! Assim eu consigo a fruta que eu mais quero? Qualquer fruta! Até que não tem no jogo! Eu tenho essa fruta aqui... Eu não acho ela muito boa, porém ela é bonitinha e eu gostei dela! Ela serve! Dropa! Dropa ela pra mim! Dropa! Por favor! Por favor! Eu só não sei muito bem... Porque nenhuma das suas frutas é meio... Não interessa muito! Tirando quilo, né? Cara, isso pode ter chance de ganhar mítica! Se eu poderia ganhar a fruta que eu mais quero, né? Mais um! Não é possível! Eu jurei que ele não ia cair no golpe do Samuka, mas o Samuka tá muito bom nisso! E parabéns! Você classificou! Oi, meu amigo Evanzin! Você tá com a cara meio amassada aí, né? Eu acho que você tá precisando de ajuda... Na verdade, não! Você tá precisando de frutas! Você quer frutas grátis, amigo? Eu acho isso meio suspeito! Eu acho melhor não! O quê? O cara amassada, na verdade, ele é um gênio! Ele descobriu que você é um pilantra! Se a sua cara feliz não engana ninguém, Samuka! Porém, o cara amassada... É... Foi desclassificado! O próximo é um cara de porco! Razor, Razor! Se eu te contasse, eu não acredito, cara! Só hoje recusaram um estilingue super poderoso, uma fruta 10 vezes mais poderosa e a oportunidade de ganhar a fruta que quiser! Eu espero que você não desperdice! É a oportunidade que eu vou te falar agora, tá bom? Você promete pra mim? Prometo! No jogo nós temos várias raças, não é mesmo? Só que é muito demorado, fica pegando o V4, tem que fazer trial e um monte de coisa... É... Eu achei uma maneira mais fácil! Como? Então, meu amigo, isso na verdade é um segredo! Porque se eu sair contando pra todo mundo, o ADM vai atualizar o jogo e vai deixar mais difícil! É, por que você não passa seu e-mail e senha pra eu poder fazer pra você? Não vou fazer isso nunca! Temos um cara inteligente aqui, nunca, mas nunca mesmo passe sua conta ou senha pra ninguém! Provavelmente é um golpista que quer roubar sua conta de você! O cara de porco foi inteligente, só que ao mesmo tempo... Eliminado! Bré! Esses 5 noobs foram os noobs que conseguiram passar pra próxima fase! Que provaram ser noobs de verdade! Nesse momento, eu autorizo os noobs a comerem uma fruta de raridade rara ou inferior! Podem comer a fruta, noobs! Que cena mais épica! Todos os noobs fazendo um lanchinho juntos! É de emocionar! Nesse primeiro teste, os noobs vão derrotar o seu primeiro boss, o Rei Gorila! Ou melhor, vão tentar! Os noobs vão enfrentar o gorilão um de cada vez! Porém, só vai passar nessa fase o noob que morrer pro Rei Gorila! E novamente, eles não saberão disso, senão seria muito fácil! Ah, e pra isso ficar ainda mais emocionante, nós vamos cronometrar 15 segundos pra cada noob derrotar o gorila! Cronômetro na tela! O primeiro a tentar derrotar ele é o Bernardo 027! Vamos ver se ele vai... Ele não tá dando conta... O Bernardo... Tadinho... Durou nem 5 segundos! Mas foi classificado! O próximo é o IDK! 15 segundos! Tá utilizando uma fruta da chama! O tempo dele vai acabar! É melhor ele grudar no boss! E foi derrotado pelo boss! O próximo é o Rei Zou Su! 15 segundos pra derrotar o boss! Valendo! Utilizou o estilo de luta e conseguiu derrotar o boss! Desclassificado! O próximo é o Hip Gun! Valendo! 15 segundos na tela! O tempo passa rápido! Podemos ver aqui que o Hip Gun não hesitou seus status e conseguiu derrotar o boss! Isso é bem suspeito! E ele foi eliminado! O próximo é o Cara Quadrada! Quando quiser, é! Utilizando frutinha do fogo pra derrotar ele? Chama! Ok! O tempo dele tá chegando ao fim! É melhor grudar no boss! Ai! Ai! E morreu! Realmente não teve força porque é um iniciante! Esses foram os três noobs que passaram de fase em todos os meus testes! E chegaram no teste final! O teste da humildade! Porque um noob de verdade não tem nada a perder! E sim, a ganhar! No meu inventário, eu tenho algumas recompensas aqui comigo! Três frutas Budas permanente! E 10 mil robux! Se os três noobs forem humildes o suficiente e escolherem a fruta Buda, os três levam ela pra casa! Mas se um desses três preferir 10 mil robux, o que preferir os 10 mil robux fica com eles e os outros dois não ficam com nada! Porém, se mais de um desses noobs escolher os robux, os três automaticamente não levam nada pra casa! E agora, eu vou conversar em particular com cada um desses dois, pra saber o que eles vão decidir! E aí Luffy, eu sei que eu dei opções bem polêmicas pra você! O que você acha que os seus oponentes vão escolher? Eu não sei, eu acho que eles vão escolher os robux, então eu vou escolher a Buda! Você vai preferir ficar com a Buda, tem certeza disso? Tem! Então, IDK, o que você acha que os seus oponentes vão escolher? Eu acho que eles vão escolher os 10 mil, então eu vou querer a Buda! Tem certeza que tu não quer os 10 mil robux? Vai que os outros dois escolheram a Buda! O que que tu acha? Eu acho melhor já garantir do que tentar arriscar! Eu vou me contentar no que eu já tenho agora! O próximo jogador é o Bernardo27! Bernardo, você tem alguma dúvida do que os seus participantes, oponentes vão escolher? Eu não faço ideia! E o que que você pensa em escolher? Uma fruta Buda de 1.600 robux ou 10 mil robux? Eu não sei! Só que um deles pode escolher o robux e você pode ficar sem nada! A ganância mata o gato! Mas, se eu escolher a Buda e mais um escolher a Buda e o outro robux, eu fico com a Buda? Não! Você fica sem nada e quem escolheu o robux fica com o robux! Eu vou dar mais um tempo pra você pensar e em 5 minutos eu volto! Os 3 jogadores noobs já estão alinhados! E agora chegou a hora de nós descobrir o que cada um deles escolheu! Nesse exato momento, os jogadores vão escrever no seu chat, mas não vão dar enter! E quando eu fizer a contagem, nós vamos descobrir! 3, 2, 1, já! Ai, caraca! Ele escreveu Buda e foi censurado porque o chat do Roblox é muito, mas muito suspeito! Então, o único jogador que escreveu Robux foi o Bernardo027 e levou 10 mil Robux na casa! E aí, Bernardo, como tá o teu coração recebendo 10 mil Robux, cara? Eu tô louco! Não tem que tá louco, não! Tem que tá feliz demais! Eu também tô feliz! E pela participação dos dois, que não ganharam nada, eu vou dar uma lâmina negra pra cada um! Exatamente! Uma espada Yoruba, a espada mais gangsta dos Sete Mares! Presenteado, com sucesso! Olha a espadinha na mão! Tá feliz? Muito! E o próximo presente, lâmina negra! É ele que já equipou a sua lâmina negra também! Você ainda precisa de muito arroz e feijão pra ter uma V3 igual a do Lucão! Parabéns, Bernardo! Você levou 10 mil Robux! E o coração de todo mundo também! O Lucão tá ficando por aqui! Fortes emoções em breve! Um abraço! Fiquem com Deus! Tchau!